Olá, eu sou Vivian Santana, sou gestora de negócios e hoje no blog Você Empreendedor do Jornal Vale a gente vai conversar com a Camila Sanches. Tudo bem, Camila? Tudo bem. A Camila, ela é dona da Família Verde Vegana, que é um restaurante vegano, né Camila? É um delivery de comida vegana. Isso, e ela vai contar pra gente um pouquinho as nuances desse mercado. No Brasil estima-se que 4% da população tenha hábitos de veganismo, que a população, 4% da população seja vegana. Como que você avalia esse mercado? Como que você pode contar um pouquinho desse mercado pra gente, principalmente pra quem não é da área ou pra quem não é vegano? É um mercado muito promissor. Por um lado, tá entrando um pouco na moda, né? Mas existem muitas pessoas que estão se conscientizando a respeito da importância do veganismo pro planeta, pros animais, porque o foco principal do veganismo é justamente essa questão de acabar com a crueldade na alimentação. Então muita gente tá se conscientizando e a consequência dessa conscientização é a saúde pessoal. Então a pessoa acaba aderindo ao movimento por causa disso. Ah, legal. Pra quem não sabe, qual que é a diferença entre veganismo e vegetarianismo? O vegano tem um modo de vida, então ele não se restringe à alimentação. Ele não usa nenhuma roupa que tenha produto de origem animal, não usa couro, lã, seda. Ele não usa nenhum cosmético que seja testado em animais. Ele não usa produtos de limpeza que tenham ingredientes de origem animal. E o vegetariano não, ele se restringe à dieta. ele não come nada de origem animal, mas ele pode usar uma roupa de couro. Então vegetarianismo é dieta e veganismo é um modo de vida. Ah, que legal. E assim, tem uma dificuldade de aceitação no mercado do trabalho de vocês ou pelo contrário, vocês sentem que principalmente que vocês têm esse diferencial, as pessoas vão atrás? Não, é muito tranquilo, é muito tranquilo. As pessoas, como eu falei, estão se conscientizando cada vez mais. Então muita gente acha interessante, muita gente ainda não conhece, então entra como curioso, depois acaba experimentando, gostando e a gente também acaba pegando um público que às vezes não optou pelo veganismo, mas é alérgico. Então esse mercado vegano pega também os alérgicos, entendeu? Então muita gente adere, tem uma aceitação muito boa. E tem aquele público também que às vezes não é vegano, mas adere a uma segunda-feira sem carne, algum tipo de movimento e acaba consumindo o produto de vocês. Sim, esse é um público um pouco mais reduzido. Entendi. Porque a gente brinca que a segunda-feira sem carne, claro que ela faz diferença, pode ser um bom começo, pode, mas não faz tanta diferença assim, entendeu? É a vida, não adianta, é como se você falasse mal comparando, mas assim, se você falasse assim, só hoje eu não vou bater na minha esposa. Entendi. Só na segunda-feira, o resto eu bato. Então a segunda-feira não faz muito sentido nesse sentido, tem que ser uma adesão da vida mesmo. E como foi a história? A história de vocês, né? Você não trabalha sozinha, que você comentou aqui com a gente. Como foi a história de vocês pra abrir o restaurante, pra poder ter essa ideia e transformar isso num negócio? Então, a nossa empresa existe desde 2012, na verdade eu fiz letras e eu tinha combinado com o meu marido de que eu não trabalharia mais fora quando eu engravidasse. Então, quando eu me vi grávida, eu comecei a montar a nossa empresa em 2012. E aí em 2013 ela nasceu e foi quando a gente explodiu mesmo que a gente colocou o site no ar e começou a vender. Então no começo era só eu e meu marido. Eu cozinhava, ele saía pra entregar igual um louco, minha filha nessa ergo mochila, eu lavo um brócolis também mastigando e eu mexia na panela. E aí as coisas foram crescendo, a gente passou por uma reestruturação e esse ano a gente se reinaugurou agora de uma forma maior, um delivery maior, porque antes as coisas aconteciam na minha casa. Então agora não, a gente tem um ponto comercial, a gente tem funcionário eu tenho a minha prima que se tornou sócia, a Merle, e que é uma querida, assim, maravilhosa, que tá gerenciando a empresa comigo, né? Nós estamos juntas. E agora nós crescemos, então começou de um empreendedorismo materno e é um empreendedorismo familiar até hoje, porque agora tem a Merle conosco. Que legal! E que dicas que você pode dar pra quem atua nessa área, no mercado vegano, seja na alimentação ou em outros tipos de mercado, em outros tipos de produto? Eu acho que a dica mais importante é a pessoa acreditar e viver aquilo, porque eu acho que se você entra nesse mercado só pra ganhar dinheiro, ah, é um mercado promissor, então eu vou encher os meus bolsos de dinheiro, mas na vida ela vive uma coisa totalmente diferente, eu acho que não vai pra frente. Mesmo porque os veganos percebem, eles boicotam aquilo que é uma pessoa que não vive, na casa dela enche a cara de carne, de produto de origem animal e ela tá lá só pra ganhar dinheiro, então isso não tem sentido. Eu acho que a dica é você entrar com a vida, não só com o bolso. Tá certo. Camila, muito obrigada. Obrigada pelas companheiras aqui com a gente hoje. E nos vemos no próximo vídeo.